Bucá, 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 bucá Ela não quis sair com o MC por que vende tesão, MC só machuca Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas poupa Caramba, o MC é bravo, mandou duas novinhas poupa A menina entrou na minha teta com barra de braba, barra de sinistra Quando viu o negócio, o bebê, ela já começou a peidar na rincuça Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas poupa Caramba, o VR é bravo, mandou duas novinhas poupa As meninas entrou na minha teta com barra de braba, barra de sinistra Quando viu o negócio, o bebê, ela já começou a peidar na rincuça Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas poupa Caramba, o MC é bravo, mandou duas novinhas poupa Ela não quis sair com o DJ por que vende tesão, o DJ só machuca Ela não quis sair com o MC por que vende tesão, o DJ só machuca Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas poupa Caramba, o MC é bravo, mandou duas novinhas poupa A menina entrou na minha teta com barra de braba, barra de sinistra Quando viu o negócio, o bebê, ela já começou a peidar na rincuça Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas poupa Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas poupa Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas poupa Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas poupa Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas poupa Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas poupa Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas poupa Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas poupa Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas poupa Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas poupa Caramba, o DJ é bravo, mandou duas novinhas poupa